olá pessoal eu sou Almir e vou gravar agora novamente mais um vídeo mostrando sobre um sistema de login para sites usando ccv.db vamos mostrar aqui a partir de uma instalação vamos considerar que antes de tudo eu quero dizer o seguinte que aqui é o local residencial e esse curso aqui que vocês estão observando pode acontecer um barulho imprevisto alguém me chamar aqui eu quero que ignore isso então retornando aqui nosso nosso tutorial sobre como construir um sistema de login para um site ccv.db eu tenho aqui o seguinte eu tenho aqui o apache instalado e criei uma pasta chamada site dentro do htdocs então o site de teste vai ficar aqui dentro de htdocs lógico que esse site está rodando em localhost e a gente pode ver que tem a página index já criada aqui então já estou na página index aqui no editor editor de texto podemos observar que criamos três páginas html sendo a página index com dois links cada link que acessa a uma página é tem acesso a página de logar ea página de registro então foram criados dois formulários formulário de logar e o formulário para registrar a ideia é que quando o usuário chega na página index ele tem a opção de fazer o login então o que tem aqui no formulário de logar na ação do form temos aqui então o endereço onde está localizado o banco de dados usando o método post aqui temos o id do usuário id senha esse formulário invoca o cql chamado registra ponto cql a o script registra ponto cql registra usuário ponto cql está salvo dentro do da pasta cgibin do apache então vamos mostrar aqui a pá é o script registra usuário cql com as seguintes funções então assim que ele invocada ele cria uma pasta que é um banco de dados e aplica nessa nessa nova pasta o nome de usuário e senha que é o nome da nova instância do novo usuário nessa demonstração essa pequena aplicação de login na função de registra ele cria uma instância para o novo usuário lembre-se que essa instância persistir em disco e não não é apenas uma sessão no browser é persistir em disco então o que acontece ele cria então a página home a página home para esse usuário e adiciona um campo com o nome de usuário nessa página apenas uma demonstração depois disso é a página leva através do script javascript embutida no no cql ele leva direto para usuário senha home csv no caso aqui estamos usando o csv apenas para demonstração já no formulário de logar temos um formulário com o nome de usuário por ele vai invocar um script logar cql que está salvo dentro da pasta cgibin lembrando que a ação do form deve ser informada como está aqui ou aqui estou usando o método post o script cql logar cql apenas tem a função de javascript o inlocation que remete usuário senha variável que pega do formulário para a página do próprio usuário então vamos fazer a demonstração aqui aqui temos o formulário trabalho local rosto formar o índex temos aqui na pasta do site apenas as três páginas vamos fazer então é um registro de usuário volta na nossa página página índex vamos vamos acessar na página de registrar vamos registrar é o novo usuário eu cliquei ali deve ter paciência porque meu computador tem pouca memória ram e a latência é grande então estamos aí acessando a página de registro de usuário então vou registrar um novo usuário aí está um novo usuário e vou colocar aqui uma senha nova aí estou digitando a senha lembrando que aqui é um formulário simples apenas para didática a a latência do meu sistema operacional aqui é muito grande minha senha minha senha vou clicar em registrar e nós vamos observar o que acontece dentro do diretório do site cliquei então em registrar e enquanto isso a latência do sistema enquanto faz o vídeo mantém o sistema demorado então aí o novo usuário foi criado foi criado uma página para esse usuário que é uma instância dentro do site vamos observar agora dentro do site criou-se uma pasta referente aquele usuário e dentro dessa dessa pasta uma instância específica para esse usuário é lógico que a aplicação do negócio da instância é definida pelo criador do site então vamos voltar então para a página de login para a página index a página index a página index e vamos agora acessar o login os logar agora agora nós vamos apenas deslogar vamos deslogar então vou digitar aqui a senha é usuário de senha eu vou logar clicar em logar então o script o script segundo o cql me levou para a página do usuário na instância daquele usuário então vamos aqui ver a página logar que é simplesmente um script html embutido dentro do cql e nos leva através da variável id usuário id senha conforme o registro para a página home é esse método pode ser usado para criar qualquer aplicação web é sistema de controle de aplicação web lógico que o resultado dessa ação é pode criar página ou qualquer tipo de instância de qualquer tipo de projeto então você sabe que o ccv computdb pode ser baixado aí no link no blog e deixo aí mais esse exemplo para logar logar em sistema ccv computdb agradeço a atenção e aí e aí e aí e aí e aí e aí